O 1x4, com Becker, Sambres e Booster. 5.38. Então, talvez há uma maneira que podemos fazer isso. Podem ir mais ao serviço maior. O que é que você tem que fazer? Não sei o que ele disse. Por que você tem que fazer isso e olhar para que você tenha que fazer? E ver se você pode fazer isso para fazer isso. Para fazer uma forma de arrumar o tempo. E não temos nada que o Ron diz em outro show. Não, 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 não. . 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 I think that makes sense to show the upsets so I mean I think that comes right out of a break right E então a clove. Quando você pode olhar para o que eu posso voltar? Ok. Tudo bem. Eu estou falando que você está aqui no hotel e deixe a mensagem. Tudo bem. Nós não podemos dar nada, nós gostaríamos de usar isso e ver se é muito longo, se você pode cortar para fazer isso, ou fazer o que você não pode, mas isso seria um bom negócio. Tudo bem, estamos falando um pouco mais rápido. Tudo bem. Hey, you know, I mean, it's not like we've got a lot of time to figure all this fucking shit out. I'm sorry, Rossi. Jesus. You know, I mean, it's, it's, there's a lot going on, and it's, uh, you know, whatever. Colin, Devon. You know, whatever. I mean, it's, it's going to be fine because we had a pretty packed show with a lot of elements, which were, which were good, so I'm not going to, I'm not going to get too down. What are you getting down for? A good show. Yeah, well, I mean, Rossi's not making me feel bad. He's telling me I'm not, you know, doing my job right. J'aime, moi. Premier j'aime. Hey, Rossi. You're ready. You want to get even here? I'll take more, yeah. You will? Yeah. Oh, you got no bet there. I'll save it until tomorrow. Okay. General, are you coming down? Yeah, are we getting out of here? Yeah, come on down. All right, I'll be down. Thanks a lot, Fred. No luck, no luck. Shit, do it again tomorrow. Do it all again tomorrow. Can I keep that? Yeah, please. No, no, Grant's not as far as. Oh, that is. I'm going to go out with you, so. You're going now? Use the phone, Fred? No, I'll just use the phone. Okay. Thank you. Have a nice night. I'll see you next time. Um, pai. Você vê, esse outro chuteiro, ele está chegando, você vê onde as pessoas estão? Ele estava lá 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 lá. Bem, durante a última match, ele estava lá 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 lá. Então, vocês estão lá 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 lá? Um, I'm set up in the interview for whoever wants to use the, uh... Okay, are they doing an interview down there? Um, no, I'm not going to... I think they might have been a done one. Okay, um, then I'm excited to answer a question. I thought we were going to take that now. Well, they... I, uh, I'm going to do it. And he said that I'm going to do it. Okay, zero. Thank you. Thank you. I, uh, I... You got to go. Boa! Tronto quinhentos. Quatro quinhentos. J'aime oi. Il mène porte. Deux jeux, en. Et. ... ... ... ... Obrigado. 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 15-0. Obrigado. 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 Zerroquense. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?